Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui, para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Malco Camargos e Rita Mundin. Pessoal, a gente começa falando da polêmica do dia, né? Deputados federais anunciaram que pretendem entrar com o pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira, do PL aqui de Minas Gerais, no Conselho de Ética, por causa de um discurso dele feito ontem na tribuna da Câmara dos Deputados. Na ocasião, o deputado colocou uma peruca e disse que se sentia mulher no Dia Internacional da Mulher e que as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres, entre outras coisas. Eduardo Costa, como é que você viu essa manifestação na tribuna da Câmara Federal ontem? Bom dia para você. Bom dia, um abraço para todo mundo. Ô Júnior, eu vi com muita tristeza, sabe? Outro fundo daqueles discurritos, então já tarde, quando eu fui dar uma consultada, né? Fiquei fora do ar umas quatro horas para a gente, isso é uma eternidade, né? É. Quando eu ligo um velho bom celular, eu vejo essa fala dele lá no Congresso e fiquei numa tristeza profunda. porque o Nicolas, diferentemente do Neymar, esses MCs que aparecem todo dia, tipo pipoquinha, ele não é despreparado. Ele tem 26 anos, mas já é muito preparado, muito inteligente, muito qualificado. E ele sabe, ele não faz isso, ele não toma uma atitude igual àquela, provocativa, agressiva, gratuita, criminosa, por arroubos da juventude. Não, é por estratégia eleitoral. Porque ele sabe que já tem mais de 10 bilhões de seguidores nas suas redes sociais e que isso agrada muita gente. E aí também a tristeza é maior. Saber que boa parte, eu diria entre 20 e 30% dos brasileiros pensam como ele. São pessoas que se declaram cristãs e que negam o princípio básico dos mandamentos de Cristo, que é amar é o próximo ou a ti mesmo, independentemente de quem é o próximo. São pessoas que não entendem, e o Nicolas devia entender isso, que o Congresso é a representação do povo brasileiro. Mais do que o Senado, que representa os Estados, a Câmara é legitimamente representante do povo. Então é natural que lá dentro existam índios, pretos, gays, brancos, amarelos, conservadores, progressistas. Que mal que tem o outro, para que agredir o outro gratuitamente? Gratuitamente. E as pessoas que batem palma para o Nicolas, e que estão irritadas com essa minha fala, confundindo a minha indignação com a intolerância dele, como que poderia ser eu dizendo que aprovo e que quero que todo mundo seja trans, eu quero que cada um viva, porque o mundo cabe a todo mundo. Essas pessoas, caros ouvintes, caros internautas, curtem música de Elton John e Fred Mercury. Amam as esculturas de Michelangelo. Apreciam a obra de Da Vinci, de Caravaggio, Dali, Frida Carmo. Essas pessoas batem palma para atletas como Carol Gattasco, aos 42 anos, é de altíssima performance. A outra Carol, lá do praia, que vive uma história de amor com uma holandesa, colega dela de clube. Essas pessoas acham o máximo que a gente tem a jogadora de futebol mais premiada da história da humanidade, que é a Marta. E essas pessoas negam aos vizinhos, aos amigos, o princípio básico da vida é que é a orientação sexual. Eu não estou desejando, nem vaticinando, nem rogando praga, mas eu fico imaginando se uma pessoa como o Nicolas, que tem 26 anos, se não passa pela cabeça dele, porque a gente aprende as coisas, eu repito isso muito, pelo amor e pela dor. Se não passa pela cabeça dela, que como ele é muito jovem, amanhã ou depois pode ter uma pessoa trans na família dele. E, se isso acontecer, repito, não estou nem vaticinando, nem desejando e nem relegando. Ele vai ver o tamanho do amor que ele vai ter por essa pessoa. Ô Eduardo, eu vou passar pra turma, mas eu quero te fazer uma pergunta, já que você falou de pé cristã. Você sabe o que Jesus fazia na época dele? Quando chegava uma prostituta, um cobrador de impostos, sabe o que ele fazia? Abraçava. É, não fazia nada, ele só abraçava, acolhia e vão embora, vão seguir. Eu acho que essas pessoas ainda não entenderam, ou não sabem ler a Bíblia, ou não querem entender. Lembra do famoso atire a primeira pedra? Pois é. Ô Rita Mundim, esse discurso ontem que está gerando muita polêmica, inclusive pedidos de cassação do deputado. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu, assim, eu estou, assim, indignada, porque... O que que acontece? Tem aqui no YouTube alguém falando que o Nicolas é o Tiririca de Minas. Não, o Tiririca não merece isso. O Tiririca é um humorista que virou deputado. O Nicolas é um deputado fazendo humor negro dentro da Câmara. Então, ele não tem a percepção, e não teve ainda, que ele não está num circo, que ele não tem que fazer performance para seguidor de Instagram. Ele está num cargo representando uma gama de pessoas, ele está representando a diversidade desse país, e ele tem que ter, acima de tudo, respeito, respeito com as pessoas. Eu não diria que ele foi infeliz. Ele pode ter... Da mesma forma que ele construiu uma carreira meteórica, por méritos, como disse o Eduardo, ele é um cara preparado, parece que ele não está tendo o mesmo preparo para assumir o cargo para o qual ele foi eleito e com a votação que ele foi eleito. Triste Brasil. Triste Brasil que tem que assistir um deputado federal de Minas. Isso é uma vergonha para nós. fazer o que ele fez ontem. Porque eu não posso falar que é uma palhaçada, porque o palhaço sabe aonde fazer palhaçada. É no circo. E ele não teve, e ele não tem a dimensão do que é a Câmara dos Deputados. E aí, Ricardo Kertzmann, inclusive, li hoje pela manhã uma coluna que você escreveu na Istoé, já te parabenizo, um excelente texto, uma reflexão espetacular, se os ouvintes não leram ainda, vale a pena. E aí, Ricardo, como é que você leu essa história toda? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Lembrando que essa coluna, Júnior, obrigado pela citação, ela está também no Portal A, no estado de Minas, eu escrevi ela ontem à noite, ela está agora no ar. E, dentre essas coisas todas que lá estão escritas e descritas, eu fico me perguntando, assim, qual que é a utilidade de uma pessoa como o Nícolas para a democracia brasileira? Qual que é a utilidade de uma pessoa como o Nícolas para a civilização? O Edu falou sobre Cristo. Nessa coluna, eu cito, Edu, a famosa, o famoso ensinamento de Cristo, amai-vos uns aos outros como vos amei. Qual é a dificuldade de aceitar o próximo? Qual é a dificuldade de tolerar a pessoa que é diferente? Qual é a dificuldade, Nícolas, de não todo dia não pregar ódio, não pregar preconceito? Outro dia você fez isso contra uma menina, uma moça obesa, gratuitamente, ela não fez nada contra você? Você já fez isso aqui na Câmara dos Vereadores contra homossexuais? É muito triste isso, e é sem sentido nenhum, é sem função. Você não contribui com nada para a democracia, para a civilização, você não contribui com nada para a pacificação social, que é algo que a gente está precisando tanto. Eu estou profundamente triste com o que aconteceu ontem. Nessa coluna, eu também cito um caso que aconteceu comigo, ao dar carona para uma filha, para a minha filha, a gente deu carona para uma colega dela, uma adolescente trans, e depois, eu só ficava me perguntando, e conversando com a minha filha, como que essa menina, porque é uma menina de 16 anos, que deve estar sofrendo muito emocionalmente, com a não aceitação de si mesma, do próprio corpo, com sua condição, já é um sofrimento muito grande. Eu espero que ela esteja sendo bem acolhida pelos pais, pelos amigos, porque se depender de gente como o Nícolas, ela só vai tomar pancada, e vai ser mais triste, vai ser uma menina mais infeliz, para que isso? Qual que é o ganho disso? Eu acho que esse episódio, eu espero que esse episódio sirva, pelo menos, para uma coisa, para que esse rapaz, seja caçado. Aliás, eu duvido que ele seja caçado pelos pares dele, por pares dele, porque isso não é comum no Congresso, mas ele seja caçado através da Justiça, porque se o Ministério Público, abrir um processo contra ele, e ele for processado e condenado, ele se torna inelegível e tem que ser caçado. Tomara que, pelo menos, isso aconteça, para o bem do país, para o bem da civilização. Ô, Mauro Camargos, o Ricardo, o Eduardo, a Rita, foram muito para um lado humano, né, dessa história. Eu queria provocar você em outro sentido, é lógico que você pode falar do lado humano também, mas eu queria começar pelo lado político. A gente acompanhou o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, fazendo coisas, talvez semelhantes, atacando, sendo homofóbico, transfóbico, enfim, durante toda a carreira dele, como deputado, e depois também, como presidente da República. E a gente vê o Nicolas, e a sensação que eu tenho, e por isso que eu quero discutir isso politicamente com você, que é meio que uma cópia de uma estratégia para agradar algumas pessoas, e isso dá voto. Sem dúvida, dá voto. Bom dia, Júnior, bom dia, ouvintes. A ideia é exatamente a mesma. A fala defendendo o capitão Ustra, as falas defendendo contra os homossexuais, a fala defendendo torturadores, as falas que mudavam a história do Brasil, dando uma nova versão para a ditadura, levaram Bolsonaro à presença da República. Significa que há conexão, sim, com parte desse país. E assim como Eduardo, isso me deixou muito triste. Pensar que há milhões de brasileiros, aqui em Minas, um milhão e meio de mineiros, que votaram em quem tem esse tipo de discurso. Me preocupa muito, Júnior, e fico muito feliz, do outro lado de Ricardo, porque a Procuradoria já fez a representação. Ela é criminal e ela é também de dano moral ao coletivo. A transfobia equivale ao crime de racismo. Ele pode pegar até quatro anos de cadeia pela sua fala, se for considerada uma fala transfóbica. Espero que a justiça faça uso do seu poder para banir da política esse tipo de comportamento. E o comportamento de quem recebe 39 mil reais por mês. Esse é o salário do Nicolas. Além disso, o deputado tem 11 assessores contratados para dar subsídio para ele executar o seu mandato. Esses 11 assessores contratados ainda recebem mais 111 mil reais por mês. Ou seja, algo em torno de 150 mil reais só de salário, sem contar outros benefícios, é gasto com este deputado. Para fazer o quê? Colocar uma peruca, desrespeitar as mulheres e cometer, provavelmente, um crime de transfobia. Ô, Malco, e quem paga esses salários, no meio de todo mundo que paga esses salários, tem trans, tem homossexuais e tem obesos, né? Perfeito. Preciso dizer que, claro, sonho como Malco que haja responsabilização criminal, mas não vai acontecer, né, gente? Nós todos sabemos que, ele falou isso sabendo da bendita imunidade parlamentar, que permite a prática de crimes e que só dá ao próprio Congresso, aos colegas, à corporação o direito de julgá-lo. E lá dentro, ainda que não digam, muitos, quem sabe mais da metade, pensam exatamente que nem ele, Júlio. Ele foi aplaudido por um monte de gente ontem, quando ele falou. Eu preciso só colocar um contraponto aqui, tem muitos ouvintes escrevendo aqui no YouTube, e ouvintes que a maioria deles não concordam com as opiniões aqui, né? Por exemplo, o Wagner Figueiredo falando Deus fez homem e a mulher, pronto, aceitem. Quem mais que falou aqui? O André Moraes também, dando parabéns ao Nicolas, disse que não tem crime nenhum, chamou todo mundo aqui de cretino, enfim. E diversos outros, eu pegando esses dois exemplos aqui pra colocar esse contraponto e até pra reafirmar o que o Ricardo disse, né? Muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, concordam e acham que o Nicolas está certo nessa. A gente precisa virar essa página, que é o tema que você quer fechar mal. Só tem um ponto, a maioria das pessoas que está defendendo o Nicolas aqui, em relação ao comportamento, em relação às mulheres, são homens. As mulheres não embarcam na defesa disso. É importante esse contraponto, porque eles colocam que Nicolas defendeu as mulheres ontem. Não fez isso. Atacou as mulheres, porque tirou um lugar de fala delas, colocando uma peruca e dizendo que agora é mulher que tem direito de fala, num dia simbólico da luta contra a mulher, contra o preconceito, contra a discriminação e contra o assassinato. Continue espalhando ódio, que um dia, é igual o perfume, né, Júnior? Aquela crônica nossa. O Júnior fica desesperado. Ô, âncora, que ninguém respeita, que a gente vai atravessando. Ô, Júnior, eu amo a ave maria da Itajai. Uma das crônicas mais bonitas é aquela. Continue jogando perfume pra cima, porque algumas gotas, inevitavelmente, vão cair sobre você. Então, eu quero dizer pra essa turma da internet, que tá xingando a gente, e vai xingar o dia inteiro. Continue jogando ódio. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho